Quanto tempo eu vou te amar? Enquanto as estrelas estiverem sobre você E por muito mais tempo, se eu puder Quanto tempo eu vou precisar de você? Enquanto as estações precisarem Seguir seus planos Quanto tempo eu vou estar com você? Enquanto o mar for encarregado de Lavar a areia Quanto tempo eu vou querer a você? Enquanto você me quiser E que seja por muito tempo Quanto tempo eu vou prender você? Enquanto seu pai te disse Enquanto você puder Quanto tempo eu te darei? Enquanto eu viver por meio de ti Não importa quanto tempo você diz Quanto tempo eu vou te amar? Enquanto as estrelas estiverem sobre você O mais longo se eu puder Enquanto as estrelas estiverem sobre você? Enquanto as estrelas estiverem sobre você Enquanto as estrelas estiverem sobre você